Oi pessoal, tudo bom? Vamos lá, questãozinha bem interessante, viu? Bora, vem comigo. Olha que questão legal. Ele chega aqui pra gente e coloca um caso bem, bem especial, tá? Que é uma reação de alto oxirredução, tá? Eu tenho aqui sódio é mais um, então aqui é menos um terço. Por que menos um terço? Por que três vezes menos um terço dá um, não é? Aqui potássio é um, oxigênio é menos dois, nitrogênio é mais cinco, tá? Menos dois mais um, menos dois mais um e zero. Sim, o que é que tem de tão importante aí? Não, o que tem de curioso é isso aqui, ó. O sódio variou de menos um terço pra zero, tá bom? Variou de menos um terço pra zero. Variou de quanto? De menos um terço pra zero, variou de um terço. Quantos nitrogênios eu tenho aqui? Três. Então eu multiplico por três. Aqui a variação foi de um. E ele sofreu o quê? Ele sofreu de menos um um terço pra zero, ele perdeu elétron, então ele sofreu uma oxidação. Aí, pessoal, o outro nitrogênio partiu de cinco pra zero, mais cinco pra zero. Claramente variou cinco, né? Como eu tenho um, cinco. Ele sofreu, nesse caso, um ganho de elétrons, uma redução. E aí, quando a gente tem isso, a gente tem uma coisinha chamada de comproporcionamento. Vê que nome comproporcionamento. O que é o comproporcionamento? É quando, pessoal, o mesmo elemento parte com dois valores no reagente, menos um terço e cinco, no caso aqui, pra um único valor no produto, né? Então isso aí é um comproporcionamento. Por um alto oxirredoxo. Alto oxirredoxo, né? Então você tem aí. O cara sei que o nitrogênio oxidou e o próprio nitrogênio sofreu redução. Agora aqui, a gente vai só fazer o quê? O balanceamento. Na frente de quem oxidou, eu boto quem reduziu. Na frente de quem reduziu, eu boto quem oxidou e assim vai, né? Então aqui, cinco sódios. Ih, vai dar uma fraçãozinha, ó. Dois e meio, cinco sobre dois. Aqui eu tenho um potássio. Aqui dá um meio. E agora, quantos nitrogênios? Cinco vezes três, quinze, com um dezesseis. Aqui dá oito. Pronto, Google, é só somar, não é? Não, não é bem assim não, né? Porque eu tenho que multiplicar todo mundo por um valor que dê todo mundo inteiro. Eu sou obrigado, então, a multiplicar todo mundo por dois. Então vai dar quanto? Dez, mais dois, mais um, porque um meio vezes dois dá um, né? Mais cinco, mais dezesseis. Quanto é que vai dar isso? Vai dar doze, treze, dezoito, dezoito com dezesseis, trinta e quatro. Então a resposta, trinta e quatro para essa questão. Interessante, né? Com proporcionamento. O nitrogênio reduziu e o próprio nitrogênio também oxidou. Questãozinha, show de bola, hein? Refaz esse tipo de questão que vale a pena. Beijão.